O ministro interino da educação, Luiz Cláudio Costa, destacou os programas do governo federal que facilitam o acesso ao ensino superior e ressaltou o avanço deste segundo edital. Agora nós vamos voltar ao vivo lá ao Ministério da Educação, será concedida a entrevista coletiva à imprensa. Estou te pedindo para você ficar um pouquinho mais para lá, para cá. Não, não, não era... Ah, é melhor falar. Pronto, gente, vamos? Vamos começar pelo Nordeste, vamos falar por que que dos 22 municípios que começam a nos lados, 16 estão na região Nordeste. Olha, nós precisamos corrigir as simetrias, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E além disso, não é só corrigir as simetrias, são cidades que tenham condições de atender custos com qualidade. Então foi feito isso, se analisou e o Nordeste foi aquele que mais apresentou cidades dentro dos parâmetros dos especialistas e por ter um curso de qualidade. Portanto, esse edital é um avanço em relação ao primeiro, que o primeiro foi nacional, para corrigir as simetrias. Evidentemente, depois desses teremos outros. Mas é isso. O Nordeste apresentou cidades, regiões de saúde que tinham mais condições de atender os cursos de medicina com qualidade. Ministro, quais são os critérios na avaliação que a gente precisa receber? Primeiro, nós precisamos verificar o número de vagas por habitante que você tem naquela região de saúde, o número de médicos por habitantes naquela região de saúde e todas as condições do Ministério da Saúde em termos de leitos, em termos de unidades de atenção básica para que possa atender. Ou seja, é o critério da qualidade e o critério também da demanda social em termos de vagas por habitantes e também de médicos por habitantes. Se o município não atingiu os critérios, o que acontece com esse município? Não, esse município que não atingiu não foi classificado. Esses 22 foram aqueles que já atingiram esses números que foram fixados previamente. Depois da visita em lobo, se algum critério não estiver de acordo com as inteligências, esses municípios terão um prazo para se adequarem a esses números? É, aí ele tem um prazo para recurso, ele tem um prazo para fazer... a comissão vai verificar se aquilo é sanável rapidamente ou se não, se é realmente algo insanável. Se for, evidentemente, ele está fora, mas se for possível, ele tem o tempo para se adequar, o tempo que a comissão vai definir. Agora, o governo federal vai ajudar financeiramente? Não, é ao contrário, você tem um comprometimento. Veja, o Ministério da Saúde já faz um investimento na saúde brasileira que todos nós conhecemos, relevante e importante. Ele continua fazendo esse investimento para todos os municípios brasileiros. Agora, em termos da implantação do curso, não. É ao contrário, o que nós temos é um comprometimento daquela instituição que for se candidatar com o Sistema Único de Saúde. Então, veja, você tem um comprometimento do município e você terá também da instituição em melhorar, porque esse Sistema Único de Saúde será também um sistema de formação dos seus estudantes. E essas vagas são só para universidades particulares? Essa sim. A nossa expansão de 11.447 vagas tem um grande percentual nas instituições públicas e tem nas instituições privadas. Nesse modelo, são para as instituições privadas. O Brasil, você sabe, ele tem 74%, cerca desse, 74% das suas vagas do ensino superior nas instituições privadas e 26% nas instituições públicas. Medicina não é assim. Medicina nós temos em torno de 52% nas privadas e 48% na pública. Então, nós temos esse cuidado da expansão, que ela seja também buscando esse equilíbrio. Uma forte presença das instituições públicas e, é claro, das privadas com algumas condições. Agora, esses cursos para regiões que são um pouco mais fortes que a região Sul e Sudeste, o governo vai oferecer um título de financiamento específico? Agora, a gente está vendo que o FIES, esse quadro econômico, se não tiver um FIES apresentar problemas, não tem que contar recursos próximos dois, três anos, como que o governo vai colocar esses cursos? Veja bem, o governo federal, nesse ano, 205 mil vagas foram ofertadas para jovens brasileiros no sistema de seleção unificada SISU. 213 mil vagas foram ofertadas para estudantes brasileiros no ProUni. Só aí são 418 mil vagas. Já são 210 mil vagas no FIES. Então, só aí, agora, esse ano, apesar dos ajustes, o governo, com seu comprometimento com o ensino superior, já colocou isso. E mais 1 milhão e 900 mil do FIES que continuam. Portanto, o governo vai continuar com a sua expansão, fazendo os ajustes, mas não abrindo mão da expansão no ensino superior. Olha, ela é decisiva, tanto que esse edital, ele atende exatamente a lei que criou o programa Mais Médicos e que nos permite, a médio prazo, trabalhar com a possibilidade de conseguir ter 600 mil médicos. Em 2026, nós precisamos atingir 600 mil médicos atuando em todo o país. Para isso, é importante expandir as faculdades de medicina em todo o país, mas nós não podemos concentrar a formação apenas nas capitais e nas cidades que já têm faculdade de medicina. Nós queremos, de fato, que essa expansão ocorra em todas as regiões de saúde. E é isso que o edital faz. Olhar para quais são as regiões que têm condições de ter qualidade na formação médica e, ao mesmo tempo, atender, descentralizar, induzir a fixação dos profissionais médicos, tanto pela oferta de novas vagas de medicina, como de residência médica em todas as regiões do país. As instituições privadas, por hora, estão impedidas de abrir novas vagas de medicina fora desse... O critério para novas vagas de medicina hoje são esses critérios já estabelecidos pelo Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Quantas instituições ofereceram para a privada, se ofereceram, se desataram para a privada, nas 39 cidades para... Foram mais de 210 propostas, né, que nós tivemos mais de 210 propostas para os 39 municípios do primeiro edital. Ok, gente? Então, eu queria só dar um problema mais médicos, que está tendo uma adesão maior de brasileiros, pode mudar também esse problema de instituição das vagas de medicina, porque a gente está tendo uma adesão maior de brasileiros indo para regiões que são carentes. Agora, por exemplo, o futuro geral era maior no Nordeste. Sim, mas ainda assim, nós temos mais de 12 mil estrangeiros participando do programa Mais Médicos. E esses estrangeiros que hoje colaboram para poder garantir a atenção básica para a população brasileira, só poderão ser substituídos a médio prazo, à medida em que nós tivemos, de fato, uma elevação do número de médicos brasileiros formados em todas as regiões do país. Então, assim, esse ato do lançamento desse segundo edital para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ela se insere como uma das estratégias mais estruturantes do programa Mais Médicos para o Brasil. Claro que os seus impactos se observarão efetivamente lá para 2026, quando nós esperamos chegar a uma proporção de 2,7 médicos por mil habitantes, que dará ao Brasil alguma coisa em torno de 600 mil médicos atuando em todo o território nacional. Muito provavelmente, a partir daí, a participação de profissionais estrangeiros no nosso sistema de saúde será residual, já que nós teremos capacidade de formar em quantidade e qualidade médicos suficientes para atender as nossas necessidades. E nesse durante, então, a outra ação seria emergenciada? A outra é a estratégia de provimento de colocar médicos nas cidades. São 63 milhões de pessoas de brasileiros hoje que serão atendidos pelo programa Mais Médicos a partir dessa expansão que nós fizemos esse ano. Porque nós também não poderíamos esperar o impacto da formação. Seis anos de formação, dois, três anos de residência médica, uma expansão progressiva que não se faz da noite para o dia. Essa meta de 11.400 novas vagas de medicina é uma meta até 2017 e terá impacto a partir de 2026. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados sem garantir o direito do acesso à saúde, da atenção básica aos brasileiros que mais precisam do SUS, que vivem na periferia das grandes cidades, que vivem nas populações ribeirinhas, na região do semiárido, ou seja, nas localidades onde o quadro, o número de médicos existentes no nosso mercado de trabalho não torna capaz, suficiente, de poder garantir esse provimento e as equipes são da família completas. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado. Não, não. Está em discussão do governo ainda e do ministério também fazendo o seu exercício. Obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida pelos ministros da Saúde e da Educação após a divulgação do edital para a criação de novos cursos de medicina, uma ação que faz parte das medidas estruturantes do programa Mais Médicos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.